Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Deixa eu dar uma dica para você também, que gosta da boa gastronomia, música agradável no ambiente de primeira. A sua dica é o Café Rio. Fica ali na rua Rio de Janeiro, ao lado da Iris Tavares, todos os sábados, do meio-dia às 18 horas, tem feijoada, com música ao vivo sempre muito especial, no local belíssimo, super agradável, Café Rio, rua Rio de Janeiro, ao lado da Iris Tavares. Está dada a dica para você. Tenho o prazer de receber em nossos estúdios, deixa eu voltar aqui para a câmera do meio, põe aqui produção, por favor, aqui no plano aberto. Muito obrigado produção. Recebo aqui o professor Márcio Batista, secretário municipal de educação, está aqui o Márcio, e o mestre em psicologia social, professor João Roberto Araújo, fundador e orientador do sistema de educação Liga pela Paz. Ele que se auto-intitula o educador da paz. Mestre em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, participou da abertura do ano letivo 2012 das escolas municipais em Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Educação. Inclusive realizou o seminário A Condição Humana e a Convivência Pacífica, reflexões para que todos enfrentem no dia a dia o fenômeno da violência nas escolas e nas famílias. A educação para as emoções. Muito bem. Professor João Roberto Araújo, muito boa noite. Tudo bem, professor? Boa noite, Alain. Que satisfação. Uma alegria estar aqui com você. Satisfação imensa. Professor Márcio, tudo bem? Tudo bem, Alain. Satisfação. Satisfação em retornar ao teu programa. Eu quero começar, professor, com esse tema, o fenômeno da violência nas escolas e nas famílias, porque eu vejo que o senhor tem uma experiência tremenda nesta área de educação, de motivação, através também da Liga pela Paz. Professor, será que os fatores sociais, como a pobreza, o desemprego, a falta de saneamento, são os principais causadores das manifestações violentas nas escolas do Brasil? Ou o desmembramento da família e os fatores psicossociais estão à frente deles? O fenômeno da violência é um fenômeno complexo. Portanto, ele tem muitos lados. É preciso realizar um corte para focalizar um ponto. Mas nesse contexto aqui, dessa conversa com você, eu sinto que uma boa colocação é a lembrança de que a violência é ignorância. E ignorância, antes de tudo, se enfrenta com educação. Uma educação que amplia a compreensão das pessoas, a começar logo cedo com as crianças. Isso dito de outra forma, nós podemos enfrentar a violência por vários caminhos. Existe um caminho tradicional e convencional, falava isso hoje com o professor Márcio, que é o caminho da repressão legítima. Melhorar a lei, melhorar a justiça. Diminuir a maioridade penal. Exatamente. Melhorar a segurança pública, a polícia de investigação, polícia ostensiva. Sem dúvida nenhuma, o cidadão hoje, brasileiro, deve questionar a qualidade das nossas leis, da nossa justiça e da nossa segurança pública. Há espaços de melhoria. Porém, é preciso lembrar também que, por melhor que seja a polícia e a justiça, ela não dá conta de enfrentar o fenômeno da violência. Eu falava hoje da metáfora da meningite. Uma criança com meningite tem febre alta. E o médico para curar entra com dois medicamentos. Um para baixar a febre e o outro para combater a bactéria. A violência é uma doença social que polícia e justiça não é mais do que o remédio para baixar a febre. Portanto, nós temos que colocar foco em outros caminhos. E um deles é o que você acaba de colocar. Políticas sociais, porque os bolsões de pobreza, eles, sem dúvida nenhuma, favorecem o aparecimento da violência. Obviamente que os fatores sociais têm o seu peso, como o senhor coloca. Mas é na escola, professor Márcio, que este aluno que muitas vezes enfrenta o desmembramento familiar, a pobreza, a falta de saneamento, falta de condições de emprego e renda para a sua família, ele vai encontrar talvez aquele amparo que ele não tenha na sua comunidade e muitas vezes na sua casa. Aí, muitas vezes, os fenômenos de bullying ou de violência gratuita acontecem e se exaspera algo que já está no subconsciente, ou aquele mal que ele vem sofrendo há algum tempo. Eu não sou pedagogo nem psicólogo, mas as escolas não deveriam ter todas as escolas esse acompanhamento psicopedagógico, professor, para auxiliar nessas questões? Mais do que um acompanhamento psicopedagógico, as escolas precisam educar para as emoções. As escolas precisam educar para a paz. E há um equívoco hoje na cultura de que a paz é alguma coisa que se consegue com passeata ou com concursos ou com movimentos mais superficiais. Se você quer aprender inglês, você estuda inglês. Para aprender matemática, estuda matemática, há esforço, há uma pedagogia. Então, para a paz é a mesma coisa. Eu gostaria muito que os ouvintes que estão, os telespectadores, considerassem isso. A paz é um processo de aprendizagem. A paz se aprende. E como é que é esse processo? A paz tem que, ao ser um processo de aprendizagem, ela precisa ser colocada no espaço da escola com o mesmo status dos outros conteúdos. Como se ensina a matemática, história, geografia, a lógica matemática, linguística e memória, merecem conteúdos, material didático, formação de educadores, acompanhamento pedagógico, formação continuada. Para nós enfrentarmos o problema da violência na sociedade de forma mais eficaz, nós precisamos, desde cedo, educar para as emoções nas escolas, que significa educar para a paz. Dando a estes conteúdos o mesmo status dos demais conteúdos. Você tem aula semanal de matemática, também tem aula semanal para aprender a lidar com as emoções, com a raiva, com o ciúme. Você tem aula de carinho, você tem aula de compreensão. É outra questão interessante que eu estava dizendo hoje para os professores. Parece que uma pessoa é compreensiva por uma dádiva qualquer. A compreensão se ensina. O senhor presta consultoria para as escolas nesse sentido? O senhor apresenta um planejamento para aulas sobre emoções, ou educação das emoções? A rede municipal vai adotar alguns dos processos do professor João Roberto, secretário? Sim. A vinda dele a Rio Branco não é, por outras motivações, que não seja exatamente uma adesão que nós vamos buscar fazer deste trabalho. Não é a primeira vez que ele visita o Acre, Rio Branco em particular. Ele já tem uma história de carinho, de vínculo. O professor Moacir Fecuri, na época secretário, fez alguns ensaios nesse sentido, de trabalhar, e aí aproveitando a tua pergunta anterior, como é que nós vamos trabalhar de forma operacional esses conceitos que ele aqui muito bem colocou? É exatamente da nossa política de formação continuada dos nossos professores. Aquela política que nós desenvolvemos ao longo do ano. Inserindo, talvez, uma disciplina? Inserindo, exatamente. Nós vamos trabalhar a formação dos professores com material pedagógico de apoio, com um processo de acompanhamento pedagógico do Instituto Liga pela Paz, que estarão aqui, fazendo esse trabalho presencial, avaliação, para que nós possamos, trabalhando esses conteúdos, que trabalha a emoção, que trabalha os sentimentos, a humanização dos nossos profissionais, isso possa melhorar a qualidade dessa relação ensino-aprendizagem. Porque um professor motivado, com o seu emocional melhor trabalhado, melhor equilibrado, ele vai ter, por consequente, mais amor pelo trabalho que vai estar desenvolvendo, por consequente, vai melhorar a relação com os alunos, e nós vamos ter os ambientes escolares muito mais motivados. O terapeuta Augusto Cury diz o seguinte, que um cidadão, um ser humano, com emoções equilibradas, curadas, tem mais propensão de ser uma pessoa bem resolvida na vida, bem sucedida, do que outra até intelectualmente mais preparada. Sim, eu costumo dizer que existem muitos doutores na universidade que são analfabetos emocionais. Isso é uma grande verdade. Então, você tem, às vezes, uma ênfase numa especialidade, mas você perde a noção daquilo que o Edgar Morin, que é um grande pensador que nos ajuda muito na educação, o que o Morin chama de inteligência geral. Então, nós estamos formando especialistas, construtores de pontes, conquistadores do espaço, mas nós não estamos ainda contribuindo para a formação de pessoas que possam desenvolver autoconhecimento e competências de convivência. Aí tem uma situação que eu gostaria de tratar especificamente, professor. No caso do bullying, que é um problema que é antigo, no nosso tempo não tinha esse nome. Eu, quando eu era menino, levava alguns cascudos maiores, tomava o meu lanche. Essas coisas que acontecem com o menino menor no meio de uma turma maior. Como pais e educadores devem agir, tanto com agressor como com agredido, quando o bullying vem à mesa de discussão, quando vem para ser resolvido? Do ponto de vista teórico, e eu diria até do ponto de vista mais humano, é muito importante a lembrança de que quem fere é ferido, está ferido. Quando você, eu uso isso num sentido até de brincadeira, quando você manda alguém para o inferno, você já foi. O outro pode até não ir, se estiver bem resolvido, mas quem está mandando já foi. O inferno, aqui como metáfora da dor e da ferida, já está dentro daquele que pratica o bullying, já está dentro daquele que fere o outro. Então, humanamente, é muito importante essa percepção. E nós temos um modelo na cultura, e aqui é um viés interessante, hoje está mudando um pouco, mas nós somos, eu, você, o professor Márcio, no geral, filhos de uma geração que foi pouco elogiada, que foi pouco aplaudida. Até os pais amorosos deixavam de elogiar com medo de estragar os filhos. Isso é verdade. Você já ouviu isso? Sem dúvida. Então, parece que nós todos ainda estamos como um resíduo de gerações que cresceram com uma autoestima baixa. Então, os nossos pais, as referências, sempre foram referências, até amorosamente, foram referências de enaltecer o negativo e de não aplaudir. Professor, mas especificamente... Isso numa escala mais profunda, nós temos muitas crianças que trazem uma ferida dentro delas. E nesse caso do bullying, o educador, ao se deparar com a situação, tem que lidar tanto com o agressor quanto o agredido numa sala de aula, por exemplo. Qual deve ser... Enfim, cada caso é um caso, mas qual deve ser a postura do educador diante dos dois? Como é complexo, e como cada caso é um caso, a solução indicada pela sabedoria se chama diálogo. Diálogo. Conversa. Conversa. Por quê? Mas é uma conversa que não é ensino, é uma conversa, num primeiro momento, que não é aconselhamento, é uma conversa que não é negociação, é uma conversa que não é discussão. O diálogo tem uma característica própria. O diálogo é uma conversa em que, você estando na postura do diálogo, o que você quer é compreender mais o outro, e não convencê-lo. E este é o maior fundamento da cultura da paz, e é uma grande carência entre nós. O senhor foi professor visitante no Centro de Mudanças Educacionais da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, em 1998, nos Estados Unidos. Como é que o senhor... Você não tinha nascido ainda. É, pois é. Nascou para a televisão. A televisão estava. Professor, como é que os americanos estão enfrentando essa violência nas escolas, depois de casos como Columbine? Está o mundo todo. Essa questão dessa lacuna, desse equívoco, diríamos assim, de nós priorizarmos tanto a técnica na formação, esta realidade da escola ser tão racional e tão anti-emocional, o que é uma redução, não é um fenômeno brasileiro e nem americano. É um fenômeno planetário. Nós estamos no mundo todo hoje acordando para a necessidade de educar para as emoções. E nós temos grandes pensadores nos Estados Unidos. Um deles se chama Mark Greenberg, que é um grande educador para as emoções, que começa a colocar nas escolas americanas a sistematização da educação para as emoções.